Ai meu coração Lembro que te vi caminhar Já vi um lindo olhar E junto com o sorriso seu Teu olhar vejo contra meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Eu vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te ouvir Me namora Eu penso estar vivendo uma ilusão Sem saber se me quero ou não Quem dera se a resposta fosse sim Mas acho que já nem liga pra mim Se for assim o meu coração Sofre só sem você Se for assim o meu coração 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 Eu quero dar Eu quero dar vazão Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços e vem me namorar 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 Abre os braços e vem me namorar